Olá a todos, o meu nome é Juliano Ramos, eu serei o coordenador nesse curso de vocês que aborda o Open Mandriva, essa distribuição de GNU Linux muito conhecida, que tem como origem a distribuição Mandriva Linux. O Mandriva Linux era uma fusão entre o antigo Mandrake Linux e a brasileira Conectiva, que distribuía o Conectiva Linux. A empresa Mandriva dedicou-se à distribuição e suporte desse sistema operacional Mandriva Linux, que tem como sua sede em Paris e também tem um centro de desenvolvimento em Curitiba, no Brasil. Acontece que a Mandriva teve uma série de problemas em meados de 2008, já começou a apresentar problemas financeiros, e atualmente a distribuição Open Mandriva é um projeto da comunidade, para ser um fork do Mandriva, que hoje está focado em setores corporativos. Assim como aconteceu com o SUSI, que tem a sua versão Open SUSI, assim como aconteceu com a Red Hat, que mantém o Fedora, a Canonical, que tem a sua versão do Ubuntu Server, mas aqui nós temos também o Open Mandriva, que é a distribuição da comunidade Mandriva. Então o site é www.openmandriva.org, é nesse endereço que você vai encontrar o download da distribuição. Então ao acessar o site, você vem aqui na área Download Open Mandriva, você vai clicar aqui para fazer o download, e nessa próxima etapa, você vai escolher aqui as opções com o melhor método de download. Então você tem a opção aqui via SurgeForge, ou via Mirror, ou via BitTorrent. Vamos colocar aqui a opção Mirror, cliquei aqui nessa opção, vai para o repositório aqui Downloads, .openmandriva, e vou ter vários servidores aqui, só escolher um servidor. Então vou escolher aqui o primeiro servidor, FTP. Escolhi esse servidor, FTP, a versão Open Mandriva 2014, foi lançada no mês 11, e aí eu vou fazer o download. Qual é a melhor opção para mim? Vou clicar aqui em ISO, que é a imagem ISO. Qual a melhor opção de download? A melhor opção depende, se você tem um computador 64 bits, ou um computador com 4 GB de memória RAM ou mais, sem dúvida você tem que optar pela versão 64 bits, que no caso seria aqui, Open Mandriva 2014, 64, tá? Se você tem um equipamento com menos de 4 GB de memória RAM, opte pela versão i586, tá? Então basta clicar aqui e executar o download. Se você estiver utilizando o Windows, quando você fizer o download desse arquivo, que é um arquivo .iso, você clica com o botão direito, em cima desse arquivo no Windows, e vai na opção Gravar Imagem do Disco. E aí você vai ter essa opção. Vou deixar aí também o arquivo explicando como que você faz isso. Tá ok? Gravou a imagem no CD, coloca o CD no Drive e dá boot a CD-ROM. E no próximo vídeo a gente fala sobre o processo de instalação.